Oi, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de descrição lindo. E hoje, amigos, eu vou mostrar para vocês 5 aplicativos incríveis para vocês usarem no Android de vocês para deixar ele lindíssimo e super organizado. Sua personalização vai ficar 10 barra 10, eu juro. O primeiro aplicativo dessa lista que é sensacional é o Taco Taco. Vou trocar nele aqui para vocês verem o quanto os ícones deles são lindos, tá vendo? Para você fazer personalização, é muito fofo, fica muito bonitinho. Ainda com o aplicativo, vem alguns allpapers, porém, tipo assim, a gente não vai usar, né? Obviamente. Daí, para você usar o Taco Taco, você precisa de ou uma launcher, ou você pode aplicar usando um aplicativo de ícones, que também é uma dica muito grande desse vídeo, porque ele é maravilhoso. O aplicativo se chama Shortcut Maker, esse aqui. Só jogar aí na Play Store que você encontra ele também, maravilhoso. Vou mostrar dois métodos de você usar esse aplicativo e usar o Taco Taco, e aí você testa aí no seu celular qual que dá mais certo para você, tá? Nossa, vai estar muito claro, mano. Gente, eu estou tentando tirar esses riscos da tela, mas não estou funcionando. Tipo, só na câmera está aparecendo. Aqui não está. Pega o ícone que você quer trocar, por exemplo, a câmera. Cadê a câmera? Está aqui, câmera. Daí você vem aqui em ícones. E aí, você seleciona aqui, ó, esse ícone aqui, que é do Taco Taco, tá vendo? Toca aqui. E aí depois é só você aplicar ele aqui em cima, ó, no certinho. Só tocar aqui no certinho. E depois criar atalho. Adicionar. E pronto, foi adicionado. Mas ficou com essa marca d'água, tá vendo? Então, vou apagar ele e fazer do jeito que dá para ficar sem a marca d'água. Em alguns celulares não fica com a marca d'água. Então, você testa esse primeiro método e agora vai testar esse que eu vou ensinar, tá? Faz pinça na tela, vem aqui nos widgets. Sim, nos widgets. E desce até a opção de Shotcut Maker. Cadê? Aqui. Shotcut Maker. Toca nele e seleciona essa opção. Toca e adiciona. Depois vem aqui em aplicativos. Escolhe qual é o aplicativo que você quer trocar a imagem. No caso, a gente vai vir aqui no contatos. E depois em ícone. E aí você escolhe a imagem do contatos do Taco Taco, que é esse aqui. Depois disso, é só você salvar aqui em cima e criar atalho. E aí, olha que lindo fica! Fica muito fofo, gente. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser com todos os aplicativos. Obviamente, tem alguns aplicativos que não são compatíveis com o Taco Taco. Mas os que são, é muito bonito e tem uma variedade muito grande. O próximo aplicativo é o Darknator. Gente, esse aplicativo é bem legal para que você possa colocar ao paper diferentes quando o celular está no modo noturno e quando o celular está no modo claro. Isso é muito bom. Eu acho muito legal essa função. Então, tem essa função nos celulares nativamente, mas é uma função meio chata de fazer. Então, com esse aplicativo já resolve e é muito mais prático. Então, por exemplo, aqui no modo Light, a gente vai tocar aqui e vai colocar um wallpaper. Por exemplo, essa foto aqui minha. É só um exemplo, tá, gente? Deu. Vou perto aqui em cortar. Fica aqui bonitinho. E aqui no modo Dark, tocando aqui, você pode colocar outra foto também. Eu gostei dessa, eu vou deixar essa aqui mesmo, tá? Daí é só você aplicar aqui, ó, nessa opção roxinha. E depois definir como pão de fundo. Vou colocar na tela inicial só, tá? Não vou colocar na tela principal. Já ficou aqui com a minha foto. E aí, se eu puxar aqui e colocar no modo Dark, ó, botei aqui no modo escuro. Já trocou a foto. Olha que legal, gente. Não fica muito sensacional isso? Porque é muito interessante. Também muda a cor dos ícones, né? No modo Dark e tudo mais. E eu acho que fica muito, muito legal. Me conta aqui se você gostou desse app, porque eu adoro ele. O próximo app é super diferentão. É esse daqui. Color Status Bar. Você vai personalizar aqui, ó, a barra de status do seu celular. Sim, essa parte aqui do celular, você vai conseguir personalizar usando esse aplicativozinho aqui. Primeira coisa que você precisa fazer é baixar ele na Play Store. Tá lá, grátis. E dá todas as permissões para o aplicativo funcionar tranquilamente, tá bom? Roda propagandas, obviamente. E aí, gente, a primeira coisa que você precisa fazer é ativar essa chavinha aqui em cima, ó. Se você toca aqui em ativar e se você não tiver dado as permissões, todas as permissões, ele vai te pedir nesse momento e você só bota ok, 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 e tá tudo certo. Alguns são mais legais que outros, mas tem umas funções aqui muito da hora. Por exemplo, nessa opção você pode colocar uma cor específica lá em cima, ó. E como vocês podem perceber, já tá diferente aqui o meu, porque antes eu tinha colocado uma foto minha, galera. Sim, você consegue colocar uma foto sua. Se você vir aqui na opção de gradiente status bar, você coloca uma mescla de cores. Você consegue colocar uma mescla de cores, tipo a minha unha, sabe? Começa clarinho e vai aumentando a cor. E aí você pode escolher qual dessas status bar você quer colocar aqui em cima no seu celular. Eu gosto muito dessa aqui, ó, que é a 14, que começa num rosinha e vai pra um amarelinho. Tem essa laranja também, que eu acho bem legal. Então eu vou colocar essa daqui, que é rosa pro amarelo. É só você assistir a propaganda que ele já vai aplicar. E olha, gente, já foi aplicado. Olha como fica bonito. Eu pelo menos acho muito bonito, eu acho que fica muito legal. E olha, fica muito máximo. Vou entrar aqui em outros aplicativos, pra vocês verem que mantém do mesmo jeito. Vamos entrar aqui no WhatsApp. Continua da mesma cor que você botou antes. Você pode fazer uma personalização bem legal aqui, pra deixar bem interessante. Pra quem é fã do canal, sabe que eu sou fã desse app, iOS Widget. Ele é um dos melhores aplicativos pra você fazer personalização do seu celular. E eu vou mostrar pra vocês o quanto ele é legal. Vou fazer uma pista aqui na tela, vou aqui nos widgets e vou até o iOS Widget. Tocando aqui, a gente tem 75 widgets, ó. 75 widgets. Só que assim, gente, tem alguns que são pagos com o carimbo de premium. Ou quando tem... Todas as que tem o carimbinho de premium é premium. Então, a gente não usa esses, né? Mas os que não são premiums são muito lindos também. E dá pra gente usar e abusar. O que eu mais gosto dele é esse aqui de música. Adiciona. Você pode já... Ah, tem que atualizar. Mas depois atualiza. Ele atualiza de acordo com a foto do álbum. Essa opção aqui ativadinha. E colocar aqui qual app que você usa pra escutar música. No meu caso, já tá ativado aqui no Spotify. Tá tudo certo. Depois disso, é só você tocar em adicionar o widget. O meu aqui, eu preciso dar acesso às notificações. Que é uma permissão que ele precisa pra poder funcionar direito. Então, eu vou tocar aqui em adicionar. E olha, já foi adicionado. Se eu tocar aqui, vai abrir o Spotify. E aí, eu posso colocar a música que eu quiser. Ele vai atualizar aqui daqui a pouco. Outra função muito legal também que tem aqui no iOS Widget, galera. É que você tocando aqui e escolhendo um grátis. Se você consegue trocar as cores. Vou colocar esse daqui, por exemplo. Que é um dos que eu sempre uso. Vou tocar aqui em adicionar. E aí, olha que legal. Você tem as opções de personalizar ele. Você pode deixar ele no modo escuro, no modo close. Ou no manual. E você pode trocar as cores dele. Então, aqui em cor do fundo, você pode colocar um rosão. Vou colocar tipo um rosão mesmo. Preciso enxergar ele. Aqui na cor da superfície, você pode colocar um verdão. E aqui, ó. Você pode manter o verdão. Pode fazer uma personalização bem legal. E depois, adiciona o widget. Olha que mara. E você pode fazer personalizações lindíssimas usando esse aplicativo. Eu gosto muito desse app. Quem conhece o canal. Quem acompanha o canal, sabe que eu uso ele muito. E, ó, gente. Atualizou bem bonitão. Ficou bem legal. E ele atualiza de acordo com o álbum da música. Ó, vou trocar a música. Eu troco a cor do widget de acordo com o álbum da música que tá tocando. Legal, né? É muito legal isso. Nosso último app, gente. Ele é o responsável por fazer esses ícones aqui, ó. Super fofos. É o seguinte. Você precisa ter paciência pra usar ele. Ele é muito bom. Porém, ele tem muita propaganda. É esse aqui, ó. O Theme Pack. Ele é maravilhoso. Ele é lindíssimo. Tem temas inteiros prontos, assim, pra vocês usarem. Porém, tem essa questão. De que você precisa assistir muita propaganda. Qualquer um dos temas é grátis, ó. Vocês podem perceber que todos os temas são grátis. Você pode usar. Do tanto que você quiser. Quantas vezes você quiser. Só que tem muita propaganda pra você usar. É chato por isso. O que eu tava testando era esse aqui, ó. O Texture. Tem propaganda, tá vendo? Avisitinho. Você vem aqui na opção de obter tema. E aí você pode pegar o papel de parede já. Porém, gente. O mais lindo aqui é os ícones. Então, nessa segunda opção, você pode aplicar os ícones aqui no seu celular. Só que a cada ícone que você aplica, você tem que assistir a uma propaganda. Essa parte é muito chata. Sério mesmo. Vou aplicar aqui o do WhatsApp. Vou tocar aqui em desbloquear. Vai rodar a propaganda. E depois que passar a propaganda, vai aparecer essa mensagem. Adicionar na tela inicial, você coloca em adicionar. Toca aqui. Vai passar a propaganda, mas o aplicativo já colocou o ícone aqui na sua tela, ó. Olha que lindo. E aí você pode fazer quantos ícones você quiser personalizados. Porém, você vai ter que assistir uma propaganda por ícone. E você também pode usar, por exemplo, os widgets aqui do aplicativo. Cada um dos aplicativos, você tem que aplicar eles usando uma propaganda. Então, por exemplo, vamos colocar esse daqui que ele é muito fofo. Vou tocar aqui. Vai rodar uma propaganda, gente. Sim. E ele pergunta se você quer o pequeno, se você quer o médio ou se você quer o grande. Eu quero o médio. Daí você vem aqui em salvar, ó. E depois adicionar. Ok. Vamos ver se foi adicionado. E ó, gente. Ficou lindo. Mas tem que assistir propagandas, tá? E esse widget aqui, ele é funcional. Então, por exemplo, vou tocar aqui no ícone do Bluetooth. Você toca aqui, ele funciona. Você toca aqui no Wi-Fi. Ele abre as configurações de Wi-Fi. Você clica aqui. Tudo, tudo, tudo é funcional, tá? Isso é muito legal. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Tô tendo vídeo todos os dias nesse canal. Fechou? Então fechou. Que ao meu lado tem outros vídeos que você pode continuar acompanhando dicas maravilhosas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, Norte. Até amanhã. E foi. Tchau.